E olha agora essa história, pessoal, porque a Prefeitura de Arassatuba conseguiu descobrir uma tentativa de fraude do concurso Natal Iluminado, que vai distribuir 100 mil reais em dinheiro para casas e lojas enfeitadas. A Jéssica Tabas está ao vivo e explica melhor essa história para a gente, porque sempre tem aquele espertalhão que tenta bulhar as regras, né Jéssica? Boa noite. Pois é, Rodolfo, boa noite para você, boa noite para todo mundo que acompanha a gente. É isso mesmo, a equipe de TI que foi contratada para desenvolver o site dessa votação é quem conseguiu então identificar um sistema de computador, uma ferramenta específica que estaria tentando burlar todo o sistema da votação dessa campanha. Então eles usavam ali essas pessoas uma ferramenta que favorecia, Rodolfo, uma das residências participantes do concurso. Então os votos iam para essa residência. Mas a equipe de TI também conseguiu identificar que outros votos iam aí para as empresas participantes, meio que para despistar o que eles estariam fazendo, mas o foco sempre era essa determinada residência. Com base nessas informações então, a Prefeitura de Arassatuba bloqueou o sistema por algumas horas para então que todos esses votos feitos aí de forma irregular fossem retirados. Então isso já foi feito, o sistema está funcionando agora normalmente, o susto passou, mas com esse episódio, claro que a Prefeitura reforçou aos moradores da cidade também da região, Rodolfo, que está comprometida, está preparada para tentar combater qualquer tipo de golpe e quer garantir e manter a transparência desse concurso para toda a população. Esse concurso Natal Iluminado é um concurso muito importante, está sendo realizado aqui na cidade, lembrando que 10 casas, as 10 casas e os 10 estabelecimentos mais iluminados, mais bem decorados, já foram selecionados por uma comissão julgadora e agora chegamos naquela fase da votação popular que segue então até o dia 22 de dezembro. Olha, Rodolfo, mais de 100 mil reais em dinheiro entre os vencedores, então é uma campanha, um concurso importante que merece toda a nossa atenção e claro, o nosso respeito. Que bom, né, Jéssica, a Prefeitura estava preparada, conseguiu identificar essa fraude aí, tornou o concurso bem transparente, agora vida que segue, as pessoas realmente podem continuar votando lá de forma individual e de forma honesta, porque todo mundo está participando com muito carinho e atenção. Valeu, Jéssica, obrigado aí pelas suas informações.